Eu vou fazer duas perguntas para a igreja e quero que você responda para você mesmo o que você faria. Eu pergunto a você, igreja, se você daria o seu único filho para morrer, para salvar a alma minha. Eu pergunto para você, irmãs, se você daria o seu único filho para morrer, para salvar a alma minha. Você vai me responder que não pode lidar e então a minha alma no inferno ia ficar. Mas Deus quer tudo bem, bebe, bebe com paixão e enviou o seu único filho para minha salvação. Aleluia, Deus. Obrigado, Jesus, pela sua morte de cruz, para que eu hoje pudesse estar aqui, louvando e agradecendo o meu santo nome. Aleluia. Eu pergunto a vocês, obreiros, se vocês levariam nos seus ombros uma cruz pesada para salvar a alma de uma negrinha. Eu pergunto a você, igreja, se você levaria nos seus ombros uma cruz pesada para salvar a alma de uma pretinha. Eu pergunto a você, igreja, se você levaria nos seus ombros uma cruz pesada para salvar a alma de uma negrinha. Eu pergunto a você, igreja, se você levaria nos seus ombros uma cruz pesada para salvar a alma de uma negrinha. Eu pergunto a você, igreja, se você levaria nos seus ombros uma cruz pesada para salvar a alma de uma negrinha. O que é tudo bem, de mim, teve compaixão e levou uma cruz tão pesada para a sua redenção. E levou uma cruz tão pesada, para a nossa salvação, amém Jesus, Deus abençoe.